No meu vídeo de ontem pediram pra eu fazer um guia de classe, e hoje eu vim trazer pra vocês como que eu tô jogando com a classe do arqueiro, vou explicar a build que eu tô utilizando, qual que é a lógica por trás dela, mas esse vídeo aqui definitivamente não é um guia completo da classe do arqueiro. Até porque a gente ainda não tá no nível 40 e não tem como a gente utilizar todos os talentos do personagem, tudo que a gente tem disponível, então acaba que ficaria meio meia boca se eu fizesse um, entre aspas, guia completo da classe. Então, por conta disso, é só pra dar um norte pra vocês e ajudar e mostrar a maneira com que eu tô jogando, e eu tô me dando muito bem, eu tô conseguindo sempre pegar top damage, eu tô jogando de uma maneira relativamente simples e bem tranquilinha, e hoje eu vim passar pra vocês todas as dicas que eu tenho, beleza? Então, primeiramente, vamos começar falando sobre as especializações. A gente tem a especialização da Feira Domada, que é o do Lobinho e do Tigre, e a gente tem a da caça. A da caça, eu não vou falar sobre ela, mas eu vou dar meio que uma visão qual que é a lógica por trás dela, tá? Eu não tô jogando com essa build porque eu particularmente não gostei dela, tá? Porque a lógica dessa build aqui é o quê? É você jogar como se você fosse uma torre, tá ligado? Já jogou League of Legends? Já jogou Dota? Sabe a torre que você fica parado batendo? Então, é exatamente isso, tá ligado? Porque essa build exige que você fique parado, literalmente parado o tempo inteiro pra você ficar estacando essa passivinha aqui, essa habilidade, essa barrinha aqui, tá? Porque se você não ficar parado, se você ficar se movendo, tá vendo? Essa barrinha, ela vai meio que, tipo, abrindo, ela vai meio que se desfazendo. Então, você tem que, obrigatoriamente, jogar parado o tempo inteiro pra suas skills sempre saírem bufadas. E isso, particularmente, é uma coisa que me incomoda muito, porque na grande maioria dos bosses que a gente tem que jogar, a gente é obrigado a ficar se movendo o tempo inteiro. Então, justamente por conta disso, eu não tô utilizando e eu não gostei dessa build. Mas, se você estiver interessado em jogar com ela, essa é a lógica por trás, beleza? Agora, a build da Feira Domada, a gente já tem algumas coisinhas a mais pra falar. A build da Feira Domada, ela pode ser um pouco complicada no começo, por conta do que a gente leva uma certa dificuldade pra gente manejar essa abinha aqui, que é a abinha de colaboração. E isso acontece porque, logo no começo, a gente não tem como recuperar essa barra efetivamente. Então, a gente sempre fica, tipo assim, penando pra invocar as duas invocações e pra soltar a chuva de flechas, que é uma skill muito importante pra gente, que é responsável por grande parte do dano que a gente consegue causar dentro do jogo. Então, por conta disso, acaba ficando uma coisa um tanto quanto complicada, certo? Mas, como eu falei pra vocês, a gente ainda não tem todos os talentos liberados. Porém, conforme a gente vai liberando os talentos, a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil. Porque, por exemplo, essa primeira aqui do Disparo Selvagem vai fazer com que a sua taxa de colaboração aumente em três sempre que você utilizar. Então, isso aqui é muito bom e ajuda demais. A gente tem aqui a evolução do Disparo de Vespa, que vira aqui o Disparo de... No caso, a evolução do Disparo de Vibra, que vira o Disparo de Vespa, tá? E quando a gente pega essa habilidade, a gente libera essa outra habilidade aqui, que vai fazer com que a gente restaure três pra cada vez que a gente utilizar essa habilidade. No caso, três pontos de colaboração. Então, conforme a gente vai pegando bastante ponto de talento, as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis pra gente, tá ligado? E isso vai facilitar bastante na hora que a gente for buildar, beleza? Bom, a lógica por trás dessa classe aqui, acredito que vocês já saibam. É você ficar com seu petzinho batendo e ele dando daninho ali. Só que, como eu falei, é um pouco difícil de você manejar as suas duas invocações e ainda conseguir manejar de ficar espamando chuva de flechas. E eu digo que você precisa ficar espamando esse daqui porque isso aqui dá muito dano. Pode parecer que bate pouco, mas, cara, confia em mim, não bate pouco, tá? Então, como é que você vai fazer pra contornar isso? Quais habilidades você precisa? Vamos lá. No ponto que eu tô, eu já não tô mais sentindo tanta dificuldade assim pra manejar os meus pontos de combo. E eu tô utilizando as principais habilidades, essa daqui do Disparo Selvagem, essa daqui do Mestre Associado, que vai aumentar a nossa taxa de colaboração em 1 a cada 5 segundos. Essa daqui pra você liberar o Disparo de Vespa, essa daqui pra você fazer a restauração dos pontos de colaboração. E essa outra habilidade aqui, que quando você atinge um ataque básico, você vai ter 7% de chance de instantaneamente você ganhar uma carga de volta do Disparo de Vespa. Então isso aqui ajuda demais, porque como eu falei, cada vez que você usa Disparo de Vespa, você ganha 3 pontos de colaboração. Então quando você tá dando ataque básico, tem chance de você recuperar e, né, acho que você entendeu qual que é a lógica. E, além disso, aquela habilidade ajuda demais, porque o Disparo de Vespa, ele tem uma paradinha aqui, ó. Você pode acumular até 3 vezes e cada acúmulo vai aumentar o seu dano base em 20%. Então isso aqui é muito bom. Então quando você usa habilidade, você vai ver que o alvo ali fica marcado, tá vendo? Se eu usar de novo, 2 stacks. Se eu usar de novo, 3 stacks. Porém, se você não tem aquela habilidade de resetar, fica muito difícil você manter esses stacks o tempo inteiro. Tá vendo aqui que tava faltando 4 segundos e ainda assim eu recuperei de novo? Entendeu? Então, cara, aquela habilidade passiva ali, passiva, né, aquele talentinho ali, que vai fazer com que você tenha a chance de recuperar um stack disso aqui conforme você vai batendo, é muito, muito importante pra nossa build, tá? Porque vai aumentar muito o tanto de ponto de colaboração que você consegue gerar. Consequentemente, você vai conseguir sempre manter uma besta invocada e ficar spamando a chuva de flechas. Então a forma com que eu tô jogando aqui basicamente é o seguinte. Eu sempre me foco em deixar pelo menos uma besta invocada e fico spamando aqui o disparo selvagem e o disparo de vespa. E lembrando, um ponto interessante sobre esse stack aqui do disparo de vespa é que ele é por alvo único. Então se eu apertar tab aqui e trocar pra outro alvo, você vai ver que aquele stack some. Porém, se eu voltar de volta pra aquele mesmo alvo que eu tava batendo, o stack continua. Se o alvo morrer, os 3 stacks também são perdidos. Então esse stack é individual. Então quando você estiver enfrentando uma horda de muitos monstros, essa habilidade, no caso os stacks dessa habilidade, vão acabar não sendo tão úteis pra você. Aí é que entra a nossa chuva de flechas. Porque a chuva de flechas é basicamente a principal fonte de dano em área que a gente tem. O que eu tô fazendo nas dungeons é basicamente quando abre um estágio em que tem muitos mobs, eu simplesmente corro na frente de todo mundo, junto todos os mobs em mim e fico spamando chuva de flechas em cima desses mobs. Isso faz com que a gente consiga passar a fase muito mais rápido porque eu dou muito mais dano e eu nunca tive problema morrendo fazendo isso. Então você pode ficar tranquilo, desde que o healer da sua APT seja um healer minimamente decente. Eu fiz aí diversas vezes com pessoas aleatórias que eu não conheço e eu nunca tive nenhum tipo de problema. Então eu acredito que você vai conseguir fazer isso também. Então no geral, chuva de flechas é pra quando eu tiver muitos mobs juntos. Mas ainda assim, quando você estiver fazendo o boss, é importante que você fique utilizando a chuva de flechas. Porque ela é uma questão de dano constante que vai ficar causando ali no boss e pode parecer pouco dano. Mas ainda assim, vale muito a pena você ficar utilizando isso aqui o tempo inteiro. E fazendo isso, como eu falei pra vocês, meio que infelizmente você fica ainda naquela necessidade de ter mais pontos de colaboração. Isso não resolve completamente, porque você vai ver se eu ficar fazendo aqui a rotação sempre utilizando a chuva de flechas quando ela tá open. Você vai ver que ainda assim, às vezes, falta ponto de colaboração, porque não é sempre que aquela passiva vai resetar o disparo de vespa. Então você tem que ficar muito de cuidado nisso, ficar muito de olho, porque isso pode acabar te prejudicando. Como eu falei, eu não me importo em ficar somente com uma besta invocada. Isso não tá me atrapalhando, muito pelo contrário, eu abdicar de utilizar uma das bestas tá aumentando muito mais meu DPS. Porque eu consigo ficar o tempo inteiro causando dano com a chuva de flechas, desde que eu consiga ficar manejando os três stacks no boss. Então isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? E, basicamente, essa é a lógica da build que eu estou utilizando. É assim que eu tô jogando. Se você é uma pessoa que já tá jogando de arqueiro, se você se aprofundou mais no arqueiro nos betas passados, deixa uns comentários aí pra ajudar a rapaziada aí embaixo, porque, como eu falei pra vocês, eu joguei todos os betas, mas cada beta eu joguei com uma classe diferente. Eu nunca fui a fundo em somente uma classe. Eu joguei um pouquinho com todas pra eu ter uma ideia do que eu ia querer jogar quando o jogo lançasse oficialmente, beleza? Mas, basicamente, essa é a forma com que eu tô jogando. Agora, indo pra questão dos status, vamos falar sobre a pedra inscrita, que eu acredito que seja a coisa mais importante que a gente tem. Aqui na pedra inscrita, eu tô focando em combo, tá? Porque combo é muito importante pra essa nossa classe aqui. Show de bola? E, consequentemente, a gente aumenta bastante a destreza aqui, como você pode ver, por conta... Aliás, a destreza não, o foco, porque a gente pega, basicamente, aqui, ó, 1, 2, e a gente vai pegar aqui mais 1, 2, negocinho de foco, tá vendo? Então a gente acaba pegando bastante foco, o que é muito bom pra gente, porque o efeito do foco faz com que a gente ignore a defesa do alvo. Então eu diria pra você focar aqui, as habilidades que te dão combo e as habilidades que te dão foco. Omni também é importante, porém, assim, o Omni, ele vai pra um caminho um tanto quanto difícil da gente seguir, e acaba não sendo tão fácil assim, tá? Então fica a seu critério o que é que você vai querer utilizar. Eu, particularmente, tô fazendo dessa maneira aqui, e essas duas runas que eu tô utilizando aqui, eu tô utilizando elas simplesmente pelo efeito adicional ali, que vai fazer com que ela buffa esse nó aqui de combo e esse nó aqui de combo também, tá? Então não tem, tipo assim, ah, essa é a melhor pra... não, não é a melhor. Eu só tô utilizando esse daqui por conta do buff que ela dá aqui no nó, beleza? Então se você tiver alguma aí que seja melhor do que essa, você pode estar utilizando e tal, mas no geral eu só tô utilizando essas duas aqui por conta do buff no nó de combo, beleza? Então, basicamente, essa é a lógica que eu estou seguindo, é assim que eu tô buildando, e, bom, eu espero que isso ajude vocês. Eu não tô tendo problema nenhum jogando de DPS dessa maneira, tô fazendo todas as dungeons, e na grande maioria das vezes eu tô pegando top damage, então, sinceramente, pra mim tá muito bom, tô bem satisfeito com o meu desempenho, perdão, dei uma rotinha aqui, é... Enfim, tô bem satisfeito com o meu desempenho nas dungeons, e eu tô conseguindo lidar bem com tudo, tá? Agora, uma coisa que eu quero deixar clara pra vocês, se você vê que você tá fraco, se você vê que você tá dando pouco dano, às vezes é porque você simplesmente tá fazendo a dungeon com o cara que já pegou todos os equipamentos do dia, porque acredito que vocês já tenham percebido, né? A gente, basicamente, sempre termina o dia igual, se você fizer tudo que tem pra fazer no jogo, todo mundo termina com o mesmo year score, então, tipo assim, não tem muito disso, tipo, ah, esse cara é mais forte do que eu, não, tipo assim, às vezes o cara só jogou aquela mesma dungeon que você tá jogando mais cedo, e aí ele tá refazendo pra pegar ponto de colaboração, pra ajudar amigo, enfim, que seja, e aí, por conta disso, ele já tá com os equipamentos do dia, e por isso ele já tá naturalmente mais forte do que você. Então, fica de olho nisso aí, não fica muito triste, caso você sinta que você tá dando pouco dano, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que ajude vocês a se guiarem aí sobre a classe, eu passei um pouquinho do básico, que eu tô jogando até o momento, mas quando a gente pegar nível 40, eu vou trazer aqui a build completinha, falando sobre os talentos e tudo mais, e a maneira com que eu tô utilizando a classe. Show de bola? Então, o vídeo de hoje foi esse, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem bem, até o próximo e fui!